Suíno. Pila pequena. Diego. Eu já vi a foto. Tens a pila pequena e um quilhão só. Por isso é que tu tens ciúmes de mim. Vem todas ter comigo. Ninguém gosta de ti Diego. Porque tu és um suíno. És um cabeçudo canazei pá. Deixas as pessoas em paz. Suíno do caralho. Filha da c******. Há multa Cristina. Há multa ok. Estou em cima de uma laranjeira. Há multa ok. Cristina. Bom dia pessoal. Bom dia Rionas. Ahm. Ah pá enfim. Olha. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho que te. pedir uma indemnização na qual tu andas a pegar nas minhas vidas. Não tens autorização de pegar nas minhas vidas. Ahm. Tu não pediste autorização para pegar nas minhas vidas. Por isso eu te peço uma indemnização de um milhão. Um milhão de euros. Rionas. Filho de uma c******. É esta a indemnização que me tens que dar. Um milhão de euros. Ok. Rionas. Filho de uma c******. Voltas a carvalho. Para de publicar os meus videos. De fazer estas coisas. Para de entrar. ou tu vais em quatro tabuas. Eu agora não estou brincar. para de fazer. O que eu dei. Eu faço. Sabes que eu tenho aqui uma faca. Mesmo a sério. E um. E tem dentes. Mato-te mesmo. Tira os filha das c****** os videos. Que tu tens no teu c******. Olá. Bom dia Cristina. Bom dia amor. Olha. Era só para dizer que tu. Foste arqueado no telemóvel. Eu tento ligar e não consigo ligar. Alguém está no teu telemóvel. Vou desligar a chamada. Se és tu. Tudo bem. Se é o arquer. Temos. Temos azar. Ele entrou-te no whatsapp. Responde. Vê este video Cristina. Foste arqueada Cristina. Por o arquer. Quantos continentes existem? Cinco. Quais são? Portugal. Portugal. Algarve. Brasil. Passos. Faltam um. Madeira. Esse é o rito repra. Diego Guzmão. O Rui Eduardo vai-te apanhar. Repito. O Rui Eduardo vai-te apanhar. Ele conhece-te muito bem. Por isso. Não te aviso mais. Estás feito. Não tens hipótese. Eu avisei-te para parar. Tu não quiseste. Diego. Agora estás fudido. Pó. Quem me consegue parar. Tenho. Quinze mil. Quinze a seis mil. Já. Eu vou continuar com o YouTube. Eu vou continuar com a música. Ok. Parem de andar a fazer Facebook. Falsos. E parem de insultar as pessoas. Ok. E eu vou continuar a andar a combater os arqueras. E. E. Eles. Pouquinho a pouquinho vão ser apanhados. Vão sendo apanhados. Por isso. Por isso mesmo. Este. Este coisa que eu fiz. Este peido que eu dei. É para os arcas. Eu. Sou. Homossexual. Isso quer dizer. Que eu gosto de mulheres. Não de homens. Ok. Nenhum. Para de dizer essas merdas. Ok. Vejam. Como essa idade ainda é virgem. Foda-se. Que puta de vergonha. Foda-se. Vai às putas. Pá. Peguem dinheiro e vai às putas. Meu. Foda-se. Que vergonha. Meu. Eu que tenho. Já alguma idade. Eu já não sou virgem. Pá. Eu já fodei. Acredita que eu já fodei. Esses boatos é tudo mentira. Dizer que eu não tenho força no hidráulico. Ok. Isso é tudo mentira. Ok. E essa pessoa. Eu vou ter que falar com ela. Porque essa pessoa é um psicopata. Psicopata. Ok. É maluco. Completamente doido. Dizem. Que bater numa mulher é bater numa... Que não se deve bater numa mulher com nenhuma flor. Eu concordo com isso. Se eu encontrei isso. Filha da puta. Concordas com o cuia? Olha o caralho. O pai já não está lá em cima, cara. Vamos regarem-nos. Senhor Pelinta Baltasar Carvalho. Seu grande filho de uma grande puta. Seu grande, grande paneleiro. Apanhas no cu. Filha de uma puta. Tens cara mesmo de paneleiro, pá. O vídeo que tu pusestes no WhatsApp, no grupo, tens cara mesmo de paneleiro. E mais. E mais. E mais. Voltas ao Carvalho. Estás apaixonado. É que me importa saber. Estás nada. Reserva a esconder. Apaixonado. Quero saber-me e dizer Só o amor. Só o amor me importa. Amém.